Posso te ajudar? Claro, vou te ajudar. Olha, Zoinho, é o seguinte, você vai precisar... Você tem alho em casa? Não é alho não, é cebola roxa. Aquela cebola assim, com os dentinhos, também não é essa. É aquela cebolinha batatinha, 3 quilos daquela cebolinha batatinha. É shampoo, shampoo é baby, porque eles são mais puros, vai precisar de um, isso. Ah, e também vai precisar, sabe aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado? Só que assim, só pode colher ele quando a lua estiver em cima do alecrim dourado e tem que arrancar pela raiz. Ai, sabe aquela morcela? Ah, você tem animal de estimação em casa? Vai precisar de rosas, só que ela não é rosa, ela é fúcsia, para fazer o leite de rosas fúcsias. É cadarços, tem cadarços porque a gente vai ter que amarrar, amarrar tudo isso depois. Os ingredientes são esses, Zoninho. Você tem que esperar o sol poente das 17h45, no ocidente, você vai pegar ele e vai enrolar todas essas coisas que eu falei com esse cadarço. Ai você vai pegar todos esses ingredientes e vai bater. Bate no liquidificador, bate, 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 vai virar um leite. Você vai pegar esse colírio, vai deixar secar toda a parte grossa e o líquido vai ficar. E você tem que ficar de ponta cabeça, com o pé para a lua, e ai você vai pingar ele nos seus olhos. Porque dos olhos ele vai para o dente. Entendeu o que que acontece? É isso. Olha, isso vai dar certo, vai resolver, é tranquilo, tranquilo de fazer. Eu te dei agora a versão fácil, porque a outra é muito complicada. Só isso? Ah, legal, tranquilo, viu tia? Obrigado, viu? Olha, fácil. Eu vou tentar fazer tudo isso então, tá bom? Ai, vai me ajudar muito. Obrigado tia. Tia tá morrendo de saudade. Um beijo. Tchau. Eu te amo. Tchau. Beleza, beleza, é fácil. Aqui, aqui eu consigo, peraí. Ai, é essa mesmo. É tão crocante. Ai, não tá. Meu Deus, meu Deus. É tão crocante. Se inscreva no canal. 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 Mas o que você fez? Eu tenho as simpatias que minha tia falou no dente. Joinho, se eu fosse você, eu ia num vedente. Vedente? É, você nunca ouviu falar do vedente? Não. Procure saber, Joinho. Ah, é a melhor coisa pra quando a gente tá com dor no dente? É. Ai, que legal. Ô, tranqueira. Eu vou lá, então, procurar o vedente. Tá bom. Tchau. Tchau. Ai. Ai. Tá. É vedente. Onde será que tá? Vedente. Eu... Eu... Olha. Essa menina parece ser trinqueira familiar. Bom, deixa eu ver aqui onde... Vedente, vedente. Ai, tá achando. Vedente, vedente. Vedente. Deca, 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 deca... Olha! Que enigmático. Vedente. Te encontrei. Beleza. Agora eu vou lá no vedente. Ô, Joinho, mas não esquece que toda vez que você for sair de casa, você precisa se preparar bem. Tem que usar máscara e tem que usar álcool gel. Beleza. Deca, 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 deca. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto